A tragédia bateu sobre a cidade catalã de Badalona. Pelo menos duas pessoas morreram e outras 17 ficaram feridas durante um incêndio numa fábrica abandonada e que estava a ser usada como refúgio por migrantes. Entre os feridos, os dois encontram-se em estado crítico e quatro em estado considerado grave. Os restantes apresentam ferimentos leves, muitos provocados pelo salto da dupla janelas para escapar às chamas. Os bombeiros lutaram contra um incêndio durante quase toda a noite e tiveram que resgatar várias pessoas que estavam no telhado do edifício de cinco andares e que ameaçava ruir. De acordo com o presidente da Câmara de Badalona, Javier Garcia Albiol, foram resgatadas no total cerca de 60 pessoas, embora muitas tenham fugido.